Olá, olá você que está acompanhando a gente aí, uma boa noite, vou aqui, a gente vai conversar hoje com a Janaína Moura, que é psicopedagoga e também gestora escolar e vou chamar ela aqui, tá? Para que a gente possa iniciar essa conversa, vou ver aqui, muito bem, boa noite aí, pessoal que vai chegando, Hudson, o Lúcio também já está por aqui, guardando aí a Janaína Moura, que a gente possa ter essa conversa, esse bate-papo, estamos na período ainda de quarentena, né? Quanto período, quanto isso a gente vai aprendendo mais, conversando, né? Sabendo os desafios que estão sendo enfrentados por diversos setores, né? A gente já conversou aqui no nosso canal com a Luciana Soares, que é secretária de Agricultura do município, já conversamos com o Flávio Henrique e a pré-candidata. Vamos conversar com outros pré-candidatos, mas hoje aqui a gente vai conversar com a Janaína Moura, estou aguardando aí, olha só. Tudo bom, Juliana? Posicionar aqui, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos seus seguidores, a todas as pessoas que estão acompanhando. Boa noite. Muito bem, Janaína, é só para que a gente possa alinhar direitinho, você está com fone de ouvido, tá? Não, não estou com fone de ouvido, você quer dizer? É bom, é, é melhor, é porque às vezes fica, se a gente não está com fone de ouvido, fica dando microfonia, a gente fica ouvindo o som duas vezes, se você puder colocar, tá legal aí? Eu queria aí que a Joyce, a Joyce de Pado aí, que tá, desse um retorno aí para a gente, se o áudio está bom, se está tudo ok, porque algumas lives que eu fiz, quando uma pessoa não está usando o fone, fica dando... Tá um problema, né? É, um som, eu fico falando, parece que o som vai lá e depois volta para mim de novo. Pronto, tô vendo que tem... Tá legal aí o áudio. Júnior aí também, a Joyce está ótimo, então. Tá bom o áudio? Beleza, tranquilo. Júnior também está ótimo, que bom. Oh, bacana. E aí, vamos conversar, né? Pois é. Janaína, primeiro, eu quero só te agradecer, primeiramente, por ter aceito o convite, porque é bom que a gente conhece, assim, pessoas de várias áreas diferentes, né? A minha área é boa por isso, por conta dessa possibilidade do diálogo com áreas diferentes. Eu queria ver com você aqui, exatamente um pouco do que... Até para que as pessoas conheçam a importância da psicopedagogia, né? E aí, só para você que está acompanhando aí, na nossa audiência, a Janaína Moura, ela é psicopedagoga e gestora escolar. Já é gestora quanto tempo? 14 anos. Na verdade, já são 14 anos na educação, né? 12 anos como direção adjunta, diretora adjunta, e esse ano assumindo uma grande... Na verdade, dois grandes desafios, né? Escola realmente, é um desafio tanto. Mas, assim, você chegou a atuar como professora também? Já? Sim, eu vou me apresentar para as pessoas que conhecem, né? Meu nome é Janaína, eu sou, como o Julimar já falou, sou psicopedagoga, sou pedagoga já há 16 anos, sou psicopedagoga também, atuante, hoje, gestora escolar. E atuei como... É a Escola Marcílio Rangel, né? É isso? É da Rede Municipal, Escola Marcílio Rangel de Terezina. De Terezina. Isso mesmo. Muito bem, é a Escola da Rede Municipal. Eu fui na escola também, por algum tempo, e aí a gente foi sempre, a cada dia, se apaixonando mais por esse processo, né, da educação que vai nos envolvendo, vai nos mostrando vários caminhos que são bem diferentes e que são necessários para estar recebendo. Mas, depois de um tempo aí como gestora escolar, você acha que se identifica mais com a área da docência ou a área da gestão? Então, assim, a gente não consegue dissociar isso. É indissociável. Eu costumo dizer que são duas coisas que me acompanham. Eu sou gestora, mas tenho um olhar psicopedagógico e tenho um olhar... Legal. ...da sala de aula. Então, é mais fácil você gerir uma escola sendo professora, né, já teve aquele... Já foi até a sala de aula, conhece qual é a dinâmica da sala de aula e tem aquele olhar psicopedagógico, aquele olhar mais significativo, mais apurado, das diversas situações que acontecem dentro da sala de aula, né? Então, eu costumo dizer que não consigo dissociar. Eu apenas estou... Muito bem. A gente não consegue dissociar. Janaína, eu queria que você, de maneira rápida, a gente não vai adentrar muito a esse ponto do que... Mas, assim, a psicopedagogia, ela é uma pós-graduação, é isso? Sim, ela é uma pós-graduação. Porém, também a gente tem curso de graduação, né? Existem... Ah, já tem, né? Sim, existem algumas instituições no país que tem a graduação em psicopedagogia, mas, no meu caso, foi especialização, sou pedagógico e especialização em psicopedagogia clínica e institucional. Atuei na clínica por muito tempo também, né? E na escola. Então, eu tenho esses dois... As duas estão com a motivação. Eu estava olhando aqui, a psicopedagogia, ela é uma... A gente pode dizer, assim, que é uma área que está para resolver os problemas, né? Digamos assim, ela está para resolver os problemas que... Ou você não gosta muito disso, não, Anderson? Esse termo, problema, eu não gosto, assim, sabe? Eu acredito que a psicopedagogia, ela vem com a proposta de sanar as necessidades da aprendizagem, né? Porque problema, quando você fala problema, você acha que não tem solução. É, verdade. Não, né? A psicopedagogia... É um rótulo, é um rótulo que não é tão legal, né? Mas eu costumo botar necessidade. Então, assim, falando um pouco da psicopedagogia, o que é a psicopedagogia para quem não conhece, rapidamente, ela é um campo... Exato. É um campo de conhecimento e a ação interdisciplinar em educação e saúde, né? Com os diferentes sujeitos, o objeto de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem humana, portanto... Ah, legal. Que vai abranger a compreensão dessa aprendizagem e a intervenção das necessidades de aprendizagem, né? Então, é esse... Necessariamente tem a ver só com a área da educação ou não? Na verdade, no campo de atuação da psicopedagogia, ela está na educação, na escola, ela está na empresa, ela está no hospital, né? No serviço, entendi. Bem amplo, no campo de atuação da psicopedagoga. Eu estava... É interessante você falar isso porque eu, por exemplo, faço algumas reportagens aqui, lá na UVZ, por exemplo, lá no SAMU, e lá tem um núcleo de educação permanente. O psicopedagogo atua lá, é isso, nesse espaço? Eu não sei qual é a estrutura em Caxias, né? Se o núcleo é coordenado por uma psicopedagoga. Mas, com certeza, eu acredito que é um núcleo de disciplinar, né? E nessa equipe multidisciplinar tem a psicopedagoga. Eu acredito que sim. Ah, entendi. Pronto. É porque aqui nem sempre é o psicopedagogo, mas às vezes é um profissional dentro da área que busca a requalificação mesmo do profissional, né? Pronto. Porque a gente entende assim, dentro do hospital, as crianças que estão em tratamento mais prolongados, eles precisam, eles vão ficar distantes da escola, então eles precisam da escola e da aprendizagem. Então, eles vão acabar necessitando desse profissional para que ele possa estar trazendo, né? Esse processo de agir. Com relação a... Aqui teve uma pessoa que chegou aqui. Estou aqui na redação da TV. Na redação da TV. Na TV, TV Gonaré. Com relação a essa área, eu queria saber, assim, vocês... Necessariamente, cada escola da rede municipal, estadual ou federal, tem que ter um profissional da psicopedagogia. Há uma necessidade hoje, há uma obrigatoriedade desse profissional estar presente ou a escola que detém esse profissional, ela é uma privilegiada, digamos assim, ter... Que ainda não... É uma área que já está reconhecida, como é que vocês estão trabalhando isso? Era o nosso sonho, né, Julimar? Todas as escolas, todas as instituições, tanto de rede particular, como da rede pública, ter uma psicopedagoga. Aqui, a maioria das escolas, né, da rede municipal, eles têm um... Esse apoio psicopedagógico no AEE, que é o Atendimento Educacional... Sim. Para as crianças que têm essas dificuldades... Atendimento Educacional Especializado, né? Especializado, justamente. Então, a AEE, ele... Em cada escola da rede municipal, a gente tem esse profissional. Isso é muito legal, porque... E, com certeza, foi um olhar de uma psicopedagoga também, que estava no período. Então, a gente tem esse profissional para estar auxiliando, para estar mediando esse trabalho do professor, né, com a família, com o aluno. Costumo dizer que nós somos mediadores desse processo. É muito legal. Então, quer dizer que aquelas dificuldades de aprendizagem que os alunos têm em salas de aula, então, o psicopedagoga atua ali. Ali é o campo de trabalho dele, é isso? Pronto, aí você chegou aonde a gente vai atuar. Qual é a nossa proposta, né? O que é que propõe a psicopedagogia? É justamente identificar os principais obstáculos e fazer uma ação psicopedagógica que venha a intervir nos diversos motivos que essa criança apresenta. Então, a gente começa a pegar o que está dificultando esse processo e aí a gente vai oportunizando essa criança para que ele possa estar envolvido na aprendizagem, nesse processo de aprender, né? Existe uma autorização por parte dessa criança e, consequentemente, o professor, ele se sente mais seguro, né? Ele tem ali uma segurança, ele tem um apoio. Então, é o nosso sonho, em todas as escolas, ter esse profissional e esse profissional ele é de uma influência enorme dentro da escola. É enorme. O olhar do psicopedagogo é diferente, sabe? É, imagino. Eu estava... Eu vou trazer aqui uma... Algo assim, uma experiência para a nossa conversa, que é aquela experiência de Sobral, por exemplo. O Sobral hoje é o exemplo de educação no país, né? Sim. Então, e aí eu estava escutando um dia desse uma entrevista e assistindo uma entrevista do atual prefeito lá, que é o Ivo Gomes, que na época que começou todo aquele trabalho que foi feito lá na educação de Sobral, ele era o secretário de educação. Então, ele foi o secretário que iniciou todo o processo, toda aquela revolução inicial, que depois foi dada continuidade. E a gente vê que a educação tem muito disso, né? A educação, se você não der continuidade, você quebra todo um trabalho que já vinha sendo... Eu acho que, diferente dos governos que passam de quatro em quatro anos, talvez a educação, ela não devesse sofrer essa descontinuidade, né? Eu queria até que você falasse um pouco disso, porque assim, lá, por exemplo, eles descobriram coisas assim extraordinárias. Exemplo de eles investirem em estrutura escolar, investirem no pagamento de bons salários dos professores e o resultado não aparecia. No começo, né? Naquele... No início, assim, quando eles começaram, olha, a educação aqui será a prioridade. E aí, eles contrataram um grupo de fora, de uma universidade de Minas Gerais, para fazer um trabalho de requalificação dos professores. Aí, eles começaram escutando os professores, né? Pronto. Lá, eles descobriram que os verbos ler e escrever não apareciam naquele primeiro momento nas falas dos professores. E aí, a partir daí, foi que eles trabalharam. Então, depois de frustrar a própria equipe, durante dois anos praticamente, foi que os resultados começaram a aparecer lá na educação. E hoje, eles são... Hoje, 82 das 100 melhores escolas estão lá, no Ceará. Mas, me sobrar hoje é o top, né? Um dos tops lá nos índices educacionais. E aí, eu queria saber de você, assim, o profissional da psicopedagogia, ele está dentro desse processo de busca de soluções dentro da... Assim, como é que você... E eu não sei se você quiser citar alguma coisa que você... E alguma experiência que vocês estão trabalhando dentro da própria escola, seria interessante também. Assim, você falou uma das coisas, assim, Sobral, a gente sabe que tem uma educação, né? Sem muitos comentários. Mas você falou coisas que é, pra mim, prioridade. E é fundamental. E foi isso que eles começaram a fazer com as professores. Primeira coisa que... Eles aumentaram o salário, não deram certo, não deu certo. Eles investiram em infraestrutura, não deu certo e não vai dar. O que foi que eles foram? Eles foram buscar a ouvir esse professor. A quem está lá dentro da escola. Então, a partir do momento que eu ouço, eu ouço o professor, eu ouço quais são essas dificuldades que apresentaram por esses alunos, a gente começa a desmistificar esse processo, sabe, Julimar? E aí, não é a infraestrutura que vai dizer que a escola é boa. O que vai dizer que a escola é boa ou não, é justamente esse ouvir, a organização dessas ideias, a organização desse trabalho. A gente tem que ter um foco, a gente tem que ter esse foco. Pra dar resultado, a gente tem que ter foco. Mas a gente precisa ter todo esse ouvir e esse olhar que é peculiar do psicopedagogo. Então, o psicopedagogo, ele tem também essa contribuição dentro da equipe gestora, dentro da coordenação pedagógica, porque ele vai estar lá dentro da sala de aula, junto com o professor, sabendo quais são as dificuldades que estão, vamos dizer assim, dificultando pra que a escola desenvolva, pra que a escola tenha bons resultados, né? Porque todo mundo tem que estar incluído no processo. Se eu tenho na escola, como eu tenho hoje, 788 alunos, e 300 alunos não estão incluídos nesse processo, eu preciso intervir. Tem que saber o que está acontecendo, né? É, e com a olhada do psicopedagogo, esse processo de inclusão, ele é mais rápido, mais significativo, ele é mais produtivo, e aí a gente vai vendo os resultados. Eu costumo dizer que não é rápido, né? A Joyce está até falando, é estímulo, é foco, é integração, é isso que vai... Ela também é uma psicopedagoga exemplar, que eu tenho um carinho enorme, nossa supervisora aqui no Piauí, no Piauí. Então, assim, é justamente isso, estimular, ter foco e a equipe toda integrada. Não tem como dar errado, né? Agora, a psicopedagogia, ela tem essa proposta, essa proposta, né? A Joyce aí está dizendo exatamente que a história, né? A história do professor e alunos são extremamente importantes. É o que eles fazem, né? Eu estava aqui observando, eu vou pegar aqui exatamente o que a Joyce está colocando aqui, a Joyce de Padua, né? Joyce de Padua. E aí eu vou trazer aqui um exemplo do próprio Piauí mesmo, aquela escola de Cocal dos Alves. Ah, que é perdoa. Eu acho que é Agostinho Reis, se não me falha a memória. Isso. A escola de Cocal dos Alves, o professor Amaral, uma vez eu tive a oportunidade de falar com ele, pegar uma fala dele numa entrevista, e ele falou assim que tem coisas que acontecem quando você leva a sério a educação, que, por exemplo, é dar um suporte para além daquele horário que você tem pré-estabelecido para estar em sala de aula, por exemplo. Aquilo ali, às vezes, faz toda a diferença na vida do aluno. Eu queria até que você destacasse um pouco disso e se acontece um pouco disso com vocês, porque, às vezes, no caso lá da cidade, lá, inclusive, só para ficar aqui como registro, o prédio mais importante, o lugar mais importante da cidade não é a prefeitura, não é a igreja, é a escola. É o lugar mais importante hoje de Cocal dos Alves, é a escola. Incrível assim. Eu sou uma privilegiada, eu posso dizer assim, eu trabalho numa escola onde esses professores, eles são muito preocupados, eu tenho até professor aí acompanhando, Tiago, a gente faz um trabalho, não é só um trabalho para a gente estar verificando o conhecimento, ou verificar, isso é importante, a gente não pode, deixa descartar. Sim, é verdade. Mas, o ouvir cada aluno, o que é que ele traz, o que é que ele está trazendo, isso é muito presente na nossa escola. Eu também tenho uma professora de Cocal dos Alves, que trabalhava na escola, referência de lá, e está conosco. Então, ela vem trazendo toda essa bagagem, e vai tratando essas experiências. Exatamente. Eu sou uma privilegiada por trabalhar nessa equipe, sabe? Então, assim, os professores, eles têm essa preocupação, sim, de estar ouvindo esse aluno, imagina só, na comunidade que eu trabalho, uma comunidade que você conhece muito bem, Carente, é verdade. Você sabe a nossa realidade, e você sabe também que você acompanhou esse trabalho da construção daquela escola, praticamente. Então, já faz muito tempo que você já vem acompanhando, você sabe o quanto foi importante, o quanto ela é importante na minha trajetória, né? É verdade. E aí, eu queria aqui que você, antes da gente entrar nesse momento, como é que vocês estão trabalhando aí o período da Covid-19, eu queria que você destacasse para a gente uma experiência, como é que foi para vocês, para a escola, Marcílio Rangel, receber aquela experiência do mundo make, né? Ah, isso aí... Porque me parece, porque me parece que tem tudo a ver com a psicopedagogia, né? É o que a psicopedagogia propõe, é o trabalho da psicopedagogia, justamente isso. Assim, o mundo make é... Vamos só contextualizar, o que é o mundo make que chegou lá na escola? O mundo make é o sinônimo de co-criar, né? De co-criação. Agora que está muito em voga essas metodologias ativas, utilizando as metodologias ativas, é fazer o que a teoria propõe na prática. É o mão na massa. O mão na massa. Então, assim, o que a gente via, o que as crianças viam nos livros, robótica, astronomia, construir foguetes, a gente foi na prática, a gente foi realizando. Então, a equipe, né, na época, há cinco anos, acredito, foi até a escola, naquele caminhão tanque, né, que a gente teve a oportunidade, montou todo... E parece que foi a única escola do Piauí que recebeu, não sei. Ou foi de Terezinha? Na verdade, foram duas escolas, porque eu convidei outra escola da Zona Sul, quis fazer a integração do outro escola da Zona Sul, e convidei, né, juntamente com a Linda, que era a coordenadora na época do evento. Então, a gente trouxe para a nossa escola juntamente com a escola do professor Afonso, também, para participar e experimentar tudo aqui. Então, assim, foram dois dias de formação com professores e alunos, aonde todos, todo mundo, professor e aluno, colocaram a mão na massa. E, assim, a aprendizagem acontece desse jeito. A gente não vê outra forma, não existe outra forma de aprender se você não colocar a mão na massa, né? Se você não vivenciar. Senão, você não... O que eu achei... O que eu achei interessante naquela vivência ali, eu estava mais observando vocês naquele dia, né? Num dos dias, né, que vocês estiveram lá. Você acompanhou? E aí, foi, acompanhei um dia lá. E aí, o que eu pude observar, assim, é que o aluno, ele tem muito mais liberdade para criar. Você deixa o aluno... Livre. Você não prende o aluno aqui no conteúdo X que tem que passar para ele ali e tal. Ele fica com a mente livre para criar, o que ele bem entende, né? Ou seja, a partir da decisão... Você disponibiliza os instrumentos. Você disponibiliza as ferramentas, né? Exato. O psicopedagogo, ele faz justamente isso. E aí, isso é importante a gente colocar, o limar. O psicopedagogo, ele não ensina. O nosso papel não é ensinar. O nosso papel é promover a aprendizagem. É diferente. Muito interessante. nós vamos ajudar essa criança, esse adolescente, a remover esses obstáculos que estão em torno dele. Então, a gente não vai estar ensinando. Agora sim, é claro que, com o nosso olhar, a gente vai buscar todos os aspectos que estão envolvidos, né? Nessa criança, nesse adolescente, porque não tem idade também. É verdade. É importante a gente falar. Então, assim, a psicopedagogia, ela tem esse propósito. É importante. Partindo dessa ideia aí de que realmente vocês buscam enfrentar esses desafios aí da aprendizagem, tentar, não sei se nivelar, mas eu queria saber até como é que está. Não sei se você também pode falar um pouco sobre isso, porque é a realidade do Piauí, eu não conheço muito, mas... Porque uma das questões que eu acho que dificulta muito o trabalho dentro de uma escola é a... e aí você precisa superar com o trabalho coletivo, claro. É a distorção idade séria. Eu não sei como é que está chegando esse avôno para vocês. Isso aí eu acredito que seja uma realidade que não está... não está no controle de vocês ainda, talvez, mas no controle de uma gestão, de todo um contexto aí que é político, econômico e tudo, né? Porque às vezes a pessoa sai da escola não é porque ela quer, às vezes, é por uma necessidade e aí depois ela quer voltar para a escola. E aí, né? Como é que vocês estão trabalhando? Olha, Julimar, eu não sei... Eu acho que eu estou no lugar certo na escola certa, né? Essa questão da... da... distorção idade séria, a gente não tem mais na escola. É claro... Que legal, que bom. A significância. Isso é uma preocupação da secretaria nas escolas da rede municipal. Então, existe, existe, mas isso é muito insignificante hoje em dia. Então, esse... Está baixo, né? Está muito... Não, está muito... A Aurí está até aqui também conosco. Que legal. Quem sabe disso? Que é uma preocupação muito grande da rede municipal. Foi uma preocupação nos anos passados e agora também. a gente não tem esse problema de distorção idade séria. Existe, mas não é em grande... Assim, de grande significância para a gente dar tanta ênfase, né? Vamos dizer assim. Vocês chegam a fazer algum trabalho diferenciado com aquela... O aluno que tem um pouco mais de dificuldade dentro de uma determinada disciplina ou dentro de um determinado ano? Sim, com certeza. E aí, como eu falei para você, lá na escola a gente tem uma psicopedagoga, né? Então, esse aluno ele é assistido por ela. Juntamente com os professores. O trabalho que ela vai fazer é junto com os professores primeiro. Porque a primeira coisa, Julimar, que a psicopedagogia ela traz para a gente é você compreender. A gente precisa compreender o que de fato está acontecendo no processo, né? Depois que você compreende, você vai procurar quais são os meios, quais são os caminhos que eu vou trilhar para eu poder conseguir alcançar para que aquela criança ela se desenvolva, né? Ela tenha, ela se aproprie, se autorize e se desenvolve. Então, a psicopedagoga... Vamos só explicar o que é compreender o processo. Por exemplo, o aluno está com dificuldade na aprendizagem. Às vezes, não está no conteúdo que o professor passa, às vezes, não está na forma do professor ensinar. Vocês compreendem a família também do aluno? Como é que é isso? Olha só, é um tripézinho. Família, escola e o ser que aprende. A gente não pode dissociar. A aprendizagem, ela só acontece quando a gente tem esses três elementos juntos, caminhando juntos, perto, bem próximo. Então, quando existe essa junção, vamos dizer assim, esse tripézinho, essa conexão entre todos os segmentos, aí sim, a gente consegue atingir o que a gente está pretendendo. A gente vai certo na dificuldade da aprendizagem. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente sabe que a família, às vezes, não está tão próxima, e aí vem o psicopedagogo com todo aquele cuidado, com todo aquele zelo, trazer essa família para dentro da escola, chamar essa mãe, mostrar que o filho está passando, ele vai conseguir superar e assim, ela vai tendo uma confiabilidade no processo. A criança, quando ela confia no processo, quando ela confia no profissional, ela se autoriza, Júlio, mas aí acontece. essas dificuldades elas vão saindo, elas vão se dissipando. É bonito, não é? É legal. A trajetória é bem interessante. Uma coisa que me chamou a atenção, só lembrando aqui, quem está chegando agora no canal, estou conversando com a Janaína Moura, que é psicopedagoga e também gestora escolar. Estamos falando um pouco sobre os desafios da psicopedagogia nesse período da pandemia, mas a gente está tratando um pouco também sobre a área da psicopedagogia como um todo. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu olhei para Sobral, porque quando a educação se destaca, e aí é a mesma coisa do Piauí, o Piauí tem a melhor educação, a melhor educação de capital do país. Justamente. Quando se trata de capital, o Piauí lidera, tem que deixar isso claro. Mas eu fui olhar, eu estava olhando como eles transformaram lá no caso de Sobral, como é que você mostra, e eu queria que você destacasse também a experiência que vocês estão tendo, como é que no Piauí também vocês estão mostrando a importância da educação para os pais. Porque eu acredito que isso aí tem tudo a ver com o aprendizado do aluno, porque se os pais não compreendem que a educação é importante, como é que o aluno vai ter a certeza de que a educação é importante também? Até porque é no seio familiar que começa a aprendizagem. Primeira aprendizagem a gente consegue lá no seio familiar. E isso é uma tarefa muito difícil, porém necessária. Como é que você estabelece esse diálogo com os pais, por meio de reunião? reuniões, contos? Como é que você está falando isso? Eu estou aqui com a Marina que está até falando que chegou, que é também uma professora nossa. Verdade. A Guarulhara, só para a gente ser muito importante, né? Indy Gonçalves, verdade, Indy Gonçalves. Cristiane também, que é psicopedagógica, que é gestora, que legal. Julimar, essa conversa ela é tida diariamente na escola e entre a escola e a família. Então, como eu falei para você, a família ela é fundamental nesse processo. Então, a conversa tem que ser diária e a gente tem, é uma sensibilização, a gente tem que fazer para aquele pai, para aquela mãe, ela possa entender a importância da aprendizagem. Limar, ninguém consegue algo dentro de uma escola se você não conseguir a sensibilização de todo um grupo. isso eu falo de sensibilizar o grupo escola, da escola, o pai, a mãe, o responsável, os professores, sabe, a coordenação pedagógica, todo mundo tem que estar na mesma, com o mesmo foco. Então, é sintonia, foco, né? A família, ela vem para a escola. Às vezes a gente fala assim, ah, não vou mandar chamar o pai porque ele não vai, vem, ele vem porque ele, lá dentro, intrinsecamente, dele, ele está, tem algo dizendo assim, eu tenho uma responsabilidade pelo meu filho e é tão bom você chegar na escola e ouvir um profissional, né? Que o seu filho está precisando de uma ajuda e que precisa dele para estar dando essa ajuda, porque mais do que nunca, o meu pai enquanto mãe, ele é um partícipe fundamental desse processo. Então, a família, ela está dentro da escola 24 horas. A gente tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conversa, porque eu não consigo trabalhar dentro de uma escola que eu estiver junto com os pais. É inviável. é inviável. É verdade. E aí, eu já vou entrar para a questão da pandemia, né? Como isso, a pandemia, ela, a Covid-19, ela mudou, ela, ela deu uma, eu vou dizer assim, ela fechou as escolas, vamos pegar assim, físicas, né? As escolas físicas. E aí, eu queria saber assim, foi um choque, primeiramente, para você? tudo isso, assim. É uma quebra, é uma quebra brusca, né? De um hábito, que é o hábito de ir para a escola, né? Sim, a rotina, né? Dessa criança. A rotina, foi uma quebra muito brusca da rotina, né? Isso. Como é que foi assim, como é que você sentiu isso como profissional e como é que você percebeu a reação dos colegas também? Lembra do desafio que eu te falei, que eu assumi esse ano, mas eu não sabia que esse desafio era tão grande, né? Não me avisaram, não tinham me avisado que o desafio seria tão grande. Pois é. Ó, tem uma pandemia lá na frente que você vai enfrentar, se tivesse dito isso aí também. Então, ninguém disse. Eu sabia que o desafio era assumir uma escola de tempo integral, com quase 800 alunos, do terceiro ao nono ano, mas não tinham me dito que seria de tempo integral e com a pandemia. Ainda tinha a questão do tempo integral, né? Ainda tem esse detalhe aí. Tem tempo integral. As crianças entram às 7h30 e saem da escola às 17h, às 16h30, né? Mas, principalmente, vão sair lá para as 17h. Eles gostam tanto da escola que eles permanecem lá dentro da escola. Então, não me falaram disso. E aí, realmente, tanto família quanto escola, nós fomos afetados com tudo isso, né? Afetados de uma forma brusca. Mas, assim, eu vejo da seguinte forma. É um processo de adaptação. Nós ainda estamos nesse processo de adaptação porque é muito difícil, Julimar, a gente colocar para um pai, colocar para uma mãe, que agora não vai ter mais a rotina escolar. E essa rotina escolar, ela vai ser vista de uma outra forma, né? através de uma tecnologia que muitos não tinham, muitos não tinham, não têm acesso. Muitos precisam de uma orientação até para poder chegar até essa educação. Mas, também, eu vejo pelo lado do ponto, né? A gente começa, enquanto profissionais, todos os profissionais, nós começamos a buscar caminhos alternativos para essa situação, né? que possibilitasse essa aprendizagem e que fosse, assim, o impacto nas crianças fosse o menor possível. Fosse diminuído, né? É verdade. Bem, bem... Tchau, tchau. E a gente não pode dissociar isso, né? Muito bem. Janaína, travou um pouco. Travou, eu queria só... Travou. Travou. Aí, eu queria só que você repetisse novamente o que vocês fizeram para diminuir esse impacto da pandemia nos alunos, né? Como é que você estava explicando? Eu queria falar para você que foi algo que nós fomos perto de surpresa, foi muito brusco, porém, a escola, ela... Tanto a escola quanto a família, a gente está buscando trabalhar de uma forma que amenize, né? Esse impacto propondo, criando, né? Diversos caminhos alternativos para que essa educação, para que essa aprendizagem chegue até essa criança de uma forma mais... Vamos dizer assim, mais tranquila, de uma forma mais... Entendi. ...ificativa, né? E que essa relação entre a educação enquanto estruturante do ser humano, ela não se visita. Porque a minha maior preocupação, eu vou te dizer o que é, mais tarde, quando a gente tem que retornar para o espaço físico, é... Para ter que retornar para o espaço físico e aquela criança, ela tenha perdido aquele prazer, né? De estar na escola, porque a escola de Lima, ela realmente é um espaço de criação, de socialização, de prazer. Então, isso me preocupa muito. E aí, a escola, a nossa escola... Quer dizer que hoje você está vivendo um pouco essa angústia aí, né? Essa... Está se preocupando com o que vai acontecer, né? Verdade. A gente está vivendo essa... A gente... A todo momento, nós estamos vivendo essa angústia e estamos tentando, assim, de certa forma, diminuir, né? Entendi. Essa pequena ruptura. Ontem, eu ouvi de uma... de uma psicopedagoga, ela me falou assim, Janaína, a gente está... A gente tem que mediar muito esse processo na escola, porque a gente não tem mais o contato físico, mas nós temos o contato social. Olha que interessante. Exatamente. A escola perdeu o contato físico com esse aluno, mas o contato social, não. Então, a psicopedagoga, a psicopedagogia, nesse sentido, ela entra com esse fortalecimento desse vínculo da escola. Como é importante isso, né? Com certeza. Tem um... um pesquisador da área da comunicação, que é o André Amicone, ele é italiano, ele diz assim, em que a tecnologia, ela trouxe uma coisa muito importante, que foi essa possibilidade de mesmo à distância do ponto de vista físico, eu conseguir estabelecer uma interação, né? Com as pessoas, uma interatividade com as pessoas, a tal ponto de que também eu posso esquecer até do meu vizinho aqui do lado. Então, às vezes, eu estou próximo do ponto de vista físico do meu vizinho, mas do ponto de vista social, da interação com ele, eu posso estar distante. Mas a tecnologia, ela permite que... Agora, por exemplo, eu estou conversando com você e você está interessando. Exatamente. Tem essas vantagens, né? Tem essa vantagem, exatamente. E eu acho que... Outra vantagem dessa tecnologia no âmbito escolar. Imagina só aquele professor que nunca tinha usado a tecnologia, que ele começa a utilizar agora mediante a necessidade, né? Da pandemia. E aí, ele começa a vislumbrar o que essa tecnologia ela pode estar fazendo e trazendo para nós. De benefício, exatamente. Você não tem ideia assim, do trabalho executado. Falo da minha equipe, mas acredito que todo mundo que está na escola está fazendo isso. Esse reinventado, esses professores. sabem, eles estão assim dando uma aula, uma aula de tomada de decisão, uma aula de autoconhecimento. Eu queria até, até nessa parte aí da tecnologia, por exemplo, eu tive colegas de trabalho aqui na Unifacema, por exemplo, que eu... A gente deve encerrar agora a nossa participação lá na instituição nesse semestre, por conta do curso que não está sendo mais ofertado, né? E aí, e aí a instituição, eu achei interessantíssimo isso. Muitas pessoas que não tinham nem tido contato com o WhatsApp pela resistência, resiste à tecnologia achando que vai estragar algum valor que ela construiu lá no passado. muitas pessoas tiveram acesso ao smartphone agora e entraram no WhatsApp pela primeira vez esse ano. Imagina um professor, imagina isso, você está falando de um profissional da educação que resiste e aí você quebrar essa... Por conta... Talvez esse tenha sido um dos benefícios da pandemia. se é que a gente pode dizer que seja um benefício a pandemia ter existido. Com certeza. Porque a gente pode tirar, eu acho que a gente pode tirar lições da pandemia, né? Aproveito, né? Ensinamentos, né? Não tenha dúvida. Então, a escola pós-pandemia ela vai ser uma escola de cocriação. Ela vai ser uma escola com um olhar diferenciado para esse aluno, para esse espaço que é o que é mais interessante. Então, enquanto professores, enquanto gestores, nós vamos olhar aquele espaço de uma outra vertente. O aluno também vai fazer isso. A família, né? E a gente espera muito isso. Até porque o trabalho não está sendo tão fácil, porém, nós estamos nos reinventando para que isso chegue até ao alcance dessas crianças que é o nosso trabalho, a nossa função maior, vamos dizer assim. E, assim, como a... É claro que a gente está falando de psicopedagogia aqui. E aí, como é que vocês estão fazendo para chegar ao aluno? como é esse trabalho que vocês estão fazendo para chegar até fazer com que as atividades cheguem aos alunos? Porque me parece que o nome dessa atividade agora é chamado de atividade remota. É isso? Na verdade, nós chamamos de atividades não presenciais. Não presenciais. Pronto. Aqui é a atividade remota, mas aqui no centro municipal a gente utiliza não presencial. Então, é assim, tudo foi pensado, tudo foi estruturado, bem organizado para a gente poder atingir o máximo de alunos, o máximo de famílias. Então, a gente tem todo um plano de trabalho, um plano de ação que é pautado em diversos segmentos para a gente poder estar atingindo dessa família. Assim, de um modo geral, tentando te explicar um pouquinho, né, que eu sei que você está curioso em saber o que é que a gente está fazendo. A gente começou utilizando o aplicativo do WhatsApp, a escola tem um canal no YouTube também, onde os professores colocam os links das aulas. Olha que privilégio que eu tenho. Todos os nossos professores, eles fazem os vídeos dele. Então, está lá disponibilizado no canal da escola. E ali nesse canal, a própria da Secretaria tem uma plataforma, né, que também a gente alimenta essa plataforma. Mas o canal, vamos dizer assim, o canal mais certo, né, o canal onde a gente utiliza mais e que a gente se comunica mais com os pais, com os alunos, pelo WhatsApp. E aí o professor, ele coloca o vídeo e aí ele pede para que esse aluno, aí vão ter grupos de interação, professor e aluno, e aí nessa interação, o professor, ele vai conversando com esse aluno durante o horário da sua aula. Então, a gente começa a aula 8 da manhã, aí a gente vai até às 17 horas, porque a escola é tempo integral, né? Só que a gente também tem as aulas televisionadas, né? Aí eles têm o momento da aula dos professores da nossa escola, aí tem a aula da TV e em seguida eles vão, mais uma vez, ter essas aulas com os nossos professores. Então, é assim, a todo momento... Com relação a... Com relação a essa aula que é transmitida, como é que vocês fazem isso? O professor, ele está em um determinado lugar e é transmitido para os demais alunos? Como é que chama isso? Não, essa aula televisionada... Ou ela está gravada já? Ela está gravada e é para a equipe da rede municipal que disponibiliza. Ah, tá. Não é do... Não é o professor da escola, né? Eu tenho até professores que estão aqui, a Marina. A Marina, ela é muito... Ela gosta muito de fazer aulas online, né? Ela utiliza muito essa metodologia que eu acho que isso aproxima, vincula, está dizendo aqui para o aluno que eu estou junto dele, que eu estou perto dele, que eu estou... ajudando nesse processo. E aqui, voltando para a psicopedagogia, nesse sentido de aula, nossos alunos também, que são atendidos pelo AEE, eles estão participando também nesse processo, sabe? Incluídos totalmente, participando. É muito gratificante, sabe? Julimar, todos os dias, quando eu abro lá o grupo do WhatsApp das crianças do AEE, a gente vê o quanto essa pandemia também traz coisas boas. O vínculo da família a mãe preocupada, as crianças têm dificuldade de aprendizagem, essas crianças são especiais. E aí, a mãe, a responsável, ela está lá, a responsável, ela está lá preocupando como é que ela vai fazer esse processo chegar até o filho dela. Então, todos os dias, quando eu abro o WhatsApp do AEE, todos os dias, a gente começa a agradecer e verificar que realmente a gente está no caminho certo, sabe? A gente está fazendo as coisas assim. Uma das coisas que eu estou observando assim é que a mudança, houve uma mudança da lógica, no caso da educação, do ensino, né? E assim, o aluno que antes estava na convivência com os demais colegas em sala de aula, tinha o momento do recreio e tudo, que eles interagiam e tal, com os professores, agora esse aluno está dentro de casa, né? Dentro da própria casa dele. Eu queria saber de vocês, assim, como é o feedback que vocês estão recebendo dos pais? Dos pais. Eu acho que mais do que em qualquer outro momento, a família ganhou centralidade no ensino. Eu acredito que não só eu, mas vários gestores estão com esse grande desafio aí. Como é que essa família, qual é o feedback da família? É tanto que a preocupação antes, no início da pandemia, qual era a preocupação? Era garantir, né, esse, que essa educação chegasse à casa dessa criança. Então, a gente precisava garantir. Agora não. O foco é outro. Agora é a participação. Não é que eles estão participando. Né? Vamos chegar até esse momento, vamos ouvir essa família. Então, diariamente, toda a minha equipe pedagógica, ela está envolvida nesse processo de ouvir. Olha de novo a psicopedagogia chegando. É, ouvir. Ouvir apuradamente. Dentro da escola, enquanto psicopedagoga, esse olhar e esse ouvir, eles são assim, bem relacionados, estão bem juntinhos. a todo momento. Eu nunca vou tomar uma decisão dentro da escola, é por isso que eu te falo que a psicopedagogia, ela mexe muito comigo, ela, na verdade, ela direciona o meu trabalho. Eu nunca tomo uma decisão dentro da escola, e aí eu te falo, precisamente, nesse período de pandemia, eu nunca consigo fazer isso se eu não olhar todas as vertentes que possam prejudicar essa criança, qual é o processo que ele vai estar percorrendo para que ele consiga alcançar o que de fato eu estou propondo. Então, assim, a preocupação é muito grande, pode ter certeza. Realmente. E aí, aqui eu estava observando, tem várias experiências, eu queria até saber se vocês também estão fazendo igual, assim, aqui na rede municipal de educação de Caxias, por exemplo, tem momentos de que as atividades estão entregues na própria escola, os pais entregam na escola. Vocês estão fazendo algo parecido assim? Ou não? Ou é tudo pelo WhatsApp? Cada escola tem o seu plano de ação. Lembra que eu falei que o foco da nossa escola, ele foi redirecionado agora, antes de a pronunciação de assistir esse menino. Agora não, eu quero saber se ele está participando. Então, a gente fez um apanhado e aí verificamos que algumas crianças não estavam conseguindo de forma alguma ter esse contato. O que é que nós fizemos? Chamamos esse aluno para a escola, essa família, e agora a gente está disponibilizando atividades impressas também, para que a gente possa estar incluindo quanto mais crianças envolvidas no processo, aí vai aquela minha preocupação que eu te falei antes, quanto mais crianças estiverem envolvidas no processo, menos será a questão da exclusão, né? Então, a gente tem que colocar quanto mais gente no processo, melhor. Então, a gente tem que colocar dia após dia. Olha, a Dilma é um trabalho diário, diário. Ouvir, ouvir, sentar com o professor, conversar com toda a equipe e verificar qual é a melhor forma de trabalhar nesse período de pandemia. Certo? Vou só olhar aqui alguns comentários. Tem um grande abraço aí para a minha irmã, Juliana, está aí também. Ela é professora. É da rede. É, ela trabalhava na rede municipal lá de Parnarama. Ah, que legal. E aí, mas só que ela agora está atuando mais em casa, né? Ela resolveu colocar para ela mesma uma escola, né? E aí está ministrando a aula. Vamos lá. Tem alguém, o Atelier, o Atelier Cris Marques. A Cristiane é da Gova também. Ela disse que foi surreal isso aí, essas mudanças que ocorreram. Mas ela está dizendo aqui que os professores foi um desafio muito grande, está fazendo com que eles cresçam e mude suas práticas. Você acha que realmente está acontecendo isso aí mesmo? Os professores estão repensando da sua prática pedagógica? Com certeza. O olhar de cada professor durante essa pandemia mudou totalmente, né? Até porque o acesso não foi tão fácil. Mas agora eles já estão mais acomodados, já estão dando um show mesmo de profissionalismo. Eu falo assim, quem pode repensar, né? Porque, assim, esse repensar requer muito do próprio profissional se observar, né? Esse é um desafio muito grande. Eu queria só compreender um pouquinho mais. É um desafio coletivo. Coletivo, exatamente. Eu queria até compreender um pouquinho sobre a... É claro que você explicou aí, porque tem uma diferença entre o ensino à distância, né? Aquele EAD onde você só põe o conteúdo e depois quer a devolutiva só do material já feito, e o ensino que é a mediação tecnológica. Vocês estão fazendo a mediação tecnológica, é isso? É, porque a partir do momento que eu... Porque vocês estão ocupando o horário que era antes na escola todinho mesmo, né? A gente está... Não, a gente teve uma redução, né? Porque não tem como a gente cumprir, mas a gente reduziu esse horário buscando a maior parte do tempo fazer essa mediação tecnológica que você está falando, né? A diferença desses dois é a participação e a interação diária, né? Entendi. Não é aquilo que acaba sendo um misto, né? Um misto das duas coisas, porque eu vou pegar, por exemplo, a minha experiência nesse período agora, durante a pandemia a gente já encerrou o período, né? Então, mas o que aconteceu? O horário que eu tinha disponível das 18 às 22 horas, por exemplo, das 18h50 às 22 horas, ele era totalmente ministrado por mim, entendeu? Eu estava aqui online, no Zoom ou no Skype e aí eu ia administrando a aula como se eu estivesse na sala de aula. Não é isso que está acontecendo lá na escola, é isso? Não é isso. Como eu te falei, algumas professores utilizam essa plataforma ou o Comit ou o Zoom para estarem no momento da aula internacional, a gente tem a aula internacional. Por exemplo, o professor de inglês hoje vai fazer uma interação diferente, vai utilizar a plataforma do aplicativo, a plataforma do Meet, né? Sim. Então, do Zoom, aí ele vai, informa aos alunos do grupo dele de interação e aí ele fica online durante 30 minutos, né? Com esses alunos. E aí, ó, aproxima esse vínculo, né? É legal. Muito bem. Estão aqui falando, a Joyce está falando, coisa boa. A Joyce está gostando, ela disse que a live está maravilhosa. Isso mesmo, que bom. A psiquiatra já traz muito isso, Julimar, né? E você sabe que, eu não sei se vou, se a gente, se eu comentei com você, mas aqui também a gente tem a associação e a associação, ela é... Sim, vamos falar um pouco sobre isso, exatamente. Eu gosto muito de falar dessa instituição porque é a que nos legitima, né? Então, a nossa... Como é? Tem uma... Ela é de âmbito nacional, é isso? Sim, a BPT, a Associação Brasileira de Psicopedagogos é de âmbito nacional, porém, tem em todos os estados, né? No Maranhão, a gente tem um núcleo. Já no Piauí, nós temos uma associação, já que tem uma história, né? Muito significativa, muito produtiva, né? Nesse processo. Então, a BPP, ela já tem... É uma história de 40 anos, aí, que a gente está na luta. Nossa! Para a regulamentação, não sei se também você sabe, nós não somos ainda regulamentados, porém, legitimados. Eu gosto muito de dizer isso. É verdade. tem um projeto tramitando aí no Congresso Nacional, então, falta pouquíssimo para a gente ter essa regulamentação. Porque, de fato, como a psicopedagogia, ela busca esse ser... Trabalhar com a dificuldade de aprendizagem, trabalhar com os processos de... de leitura, de escrita, de todos os processos que estão ligados a essa aprendizagem, ela tem que ter, realmente, um grande respaldo para... Vocês têm interesse em um lugar físico, assim, que vocês se encontram? Sim, a BPP, seção Piauí, a gente tem um lugar fixo, né? Já há algum tempo. E aí, a gente faz atendimento também a esses associados. Eu sou da dire... Eu faço parte, né? Hoje, da diretoria, da BPP. Pessoa tesoureira da BPP, todo mundo... Então, eu estou muito contato com os associados. Legal. Eu tenho muitos contatos com os associados e aí, assim, a gente tem a preocupação muito grande da associação e, assim, eu te digo pelo grupo, né? O grupo que... O grupo pensante dessa associação, a gente está muito focado na... Na consolidação da base teórica desses profissionais. Então, a nossa maior preocupação é essa, proporcionar esses profissionais cursos online, sejam lá, agora mais online, né? Presenciais, conferências, seminários, discussões, nós estamos fazendo muito isso, grupos de estudo para discutir temas que são relevantes nesse período. E está dando muito certo. E eu acho, o lado bom disso tudo é que nós iremos, com certeza, nós iremos continuar com isso, porque agrega mais gente, eu tenho possibilidade de estar conversando com pessoas do Maranhão, Santa Catarina, então, assim, trazendo experiências de lá para o nosso trabalho aqui. Então, Junimar, esse lado da pandemia foi muito bom para a nossa sessão também. E aí, como eu estava...